Bom dia, tivemos um pequeno atraso, um problema técnico ali na estação de filmagem, mas está tudo ok, então vamos começar. Meu nome é Abner Oliveira, eu sou analista de sistemas no CERPRO, trabalho na SUBDE, que é o Setor de Desenvolvimento de Software, em Salvador. Vamos falar hoje sobre o Você.CERPRO, que é uma iniciativa de construção de uma rede social corporativa no CERPRO. Aí, para contextualizar um pouquinho, quantos aqui conhecem o CERPRO? Então, mas é rapidinho, não vou perder muito tempo falando sobre o CERPRO, já que vocês conhecem, mas é bom contextualizar que o CERPRO é a maior empresa pública de TI da América Latina. A sigla quer dizer Serviço Federal de Processamento de Dados. E é uma empresa pública ligada ao Ministério da Fazenda e atende a diversos clientes na esfera governamental. Exemplificando, o maior cliente nosso hoje é a Receita Federal. E é uma empresa realmente grande. Estamos em 11 capitais e já passamos, o corpo técnico já passa de 11 mil empregados. Nossa apresentação hoje, vamos fazer uma análise contextual, para a gente entender por que estamos levando uma rede social para dentro de uma corporação como o CERPRO. Falar um pouquinho dessa rede social corporativa e apresentar um pouco das características dessa rede. E o que podemos esperar do futuro. Ok, já somos 7 bilhões de habitantes no mundo e contando, crescendo esse número. E um número realmente espantoso é que desses 7 bilhões, 2 bilhões e 100 milhões já estão na rede, já são habitantes digitais, já trafegam na internet, já acessam através de computadores, dispositivos, móveis, tablets, e é um número realmente espantoso. Para ter uma ideia, é o número de pessoas, é o número da população na Terra na década de 1930. O número de internautas no Brasil só faz crescer. Já em primeiro trimestre de 2012, já tínhamos 82 milhões e 400 mil internautas. E outro número relativo a redes sociais é que 90 milhões de tweets são publicados por dia, e eu já vi dados de que em dias realmente movimentados, esses números chegam a 170, 175 milhões de tweets. E outra informação é que a cada 8 minutos online, 1 a cada 8 minutos online, são gastos no Facebook. Então as pessoas estão gastando o seu tempo em redes sociais. Ok, são 60 horas de vídeo por minuto, publicados no YouTube. E esse mapa também é impressionante, 97% de usuários de internet no Brasil estão nas redes sociais. 97% de 80 milhões, são quase o próprio número de 80 milhões. E exemplificando as redes sociais, temos o Facebook, o Foursquare, GitHub, onde as pessoas compartilham código, projetos. Sharecar, onde as pessoas compartilham, dão carona entre si. Temos o Twitter, o YouTube e por aí vai. As redes sociais com seus mais variados propósitos e públicos d'álbum. E vamos conceituar um pouquinho o que são essas redes sociais, né? Elas são plataformas baseadas em pessoas, né? Não existe rede social se não existem pessoas conectadas a elas. E as pessoas se conectam por quais motivos? Elas se conectam por interesses, por grupos. E algumas pessoas também usam as redes para criar relações, né? Não simplesmente representam as relações entre as pessoas, mas é um espaço também onde as pessoas podem criar novas relações, novos laços. É um espaço também que permite a construção de relações entre as pessoas e compartilha seus interesses, atividades, experiência e conexões da vida real. Ok. Vamos falar um pouquinho do mundo corporativo. O mundo corporativo, eu falo um pouco da experiência no Serpro. As pessoas tendem a se focar nos grupos que elas fazem parte, né? O Serpro está em 11 cidades, são 11 mil pessoas. E mesmo em Salvador, temos diversos grupos. Temos o pessoal da ADE, que são 200 pessoas de desenvolvimento. Mas mesmo dentro da ADE, temos alguns silos, alguns grupos, alguns setores, que atendem a determinados clientes. E vocês que fazem parte também de uma empresa, percebem que é normal que nos envolvamos com o nosso trabalho, com as nossas atividades, com as pessoas que estão ao nosso redor. Isso, de certa forma, é um problema, porque a criatividade, as oportunidades de relação e troca de conhecimento, acaba sendo um pouco focado e fechado nesse espaço. Então, a criatividade fica um pouco restringida. Você pode ter algumas ideias que não cabem no seu setor, mas que poderiam ser aproveitadas em outras áreas. Então, aí, um exemplo de um aquário. E a rede social no mundo corporativo, visa proporcionar às pessoas a chance de estabelecerem novas relações, explorarem a infinidade de coisas, objetivos, ideias, que elas podem ter com pessoas de outros grupos, que não estão fechadas no setor dela, não fazem parte de uma mesma regional, mas têm ideias e objetivos similares, e elas podem expandir e criar relacionamento com pessoas em outros locais, em outros espaços. Então, a rede social é um espaço que vai prover um ambiente ideal para que aconteça o compartilhamento de ideias, que opiniões e conhecimentos sejam também compartilhados, e abrindo, assim, um leque de novas oportunidades. E, então, por que uma rede social em uma empresa pública? Um dos objetivos, os objetivos principais são promover a colaboração entre os funcionários, ser um local onde as ideias e o conhecimento possam fluir, então as pessoas possam compartilhar esse conhecimento, ser um ambiente também de conhecimento, que sirva como uma base de conhecimento, mas que a gestão seja compartilhada, que isso facilita o fluxo. Se tivéssemos um ambiente onde pessoas tivessem que colocar o conhecimento ali dentro, gerir, categorizar, isso tudo restringe e diminui esse fluxo um pouco, se tivermos uma gestão centralizada. e é um espaço para dar voz às pessoas e que permite reuso, reuso de conhecimento, reuso de código, reuso de componente, mas principalmente o reuso da informação, do conhecimento entre as pessoas. Vamos falar um pouquinho agora do você.serpro. O você.serpro, usamos como base um software de rede social livre, que é o Nosferon. Ele é feito em Ruby on Rails e está disponível Open Source, as pessoas podem baixar e instalar dentro da sua empresa, da sua organização e de uso livre. As pessoas também são livres para participarem, corrigindo bugs, fornecendo melhorias, participando na documentação, tudo aquilo que a gente sabe que ocorre nas comunidades de software livre. E as principais funcionalidades são perfis, que são as pessoas, perfis de pessoas e de comunidades. Temos blogs dentro dessa ferramenta, fórum, galeria de imagens, RSS, agenda de eventos. E é possível também, esse RSS é produzido com conteúdo da rede, mas é possível também você integrar outras fontes externas de RSS dentro da rede. E é um outro tipo de conteúdo que está, que é possível através do Nosferon. Aqui está o site do Nosferon, para quem quiser tomar nota e conhecer um pouquinho mais do projeto, participar, colaborar, baixar, instalar e tentar usar, a suporte, alguns manuais, o repositório é git, no Gitorius. Através desse site, vocês conseguem todas as informações. Quem tiver com um dispositivo móvel, com um smartphone, com um leitor de QR Code, ali em cima, facilita aí tomar nota. Vou deixar um tempinho. e falar um pouquinho, tem ali, sites usando Nosferon. O pessoal da USP, lançou agora, recentemente, o Stoa, que é uma rede de compartilhamento, entre, de ideias e conhecimentos, para os alunos, para a comunidade dentro da USP. O softwarelivre.org, quem acessa já conhece, ele é baseado no Nosferon. recentemente, na campanha da presidente Dilma, ela foi utilizada, pelo seu comitê de campanha, o Dilma na Rede, que era uma rede social, para ajudar a divulgar a campanha, e também é baseado no Nosferon. Voltando para o você.serpro, que é a rede social, lá no Serpro, vamos apresentar aqui, telas, que vocês tenham conhecimento, da ferramenta, na prática, e temos, típico de uma rede social, as comunidades, as pessoas, você ali, no canto direito da tela, na esquerda de vocês, conteúdo recente, e, esse layout é customizável, você tem templates, é possível você criar templates, é possível, que cada perfil de usuário, também, customize o seu template, cada comunidade, defina o seu layout, é uma ferramenta, também, que tem um, um gerenciador de conteúdo, embutido, não é uma rede social engessada, ela permite, que você modularize, e monte a sua, a página de sua rede, de sua comunidade, ou do seu, ou o próprio usuário, pode customizar, também, a apresentação do seu perfil. Ok, ali está, representado a, a tela de um perfil de usuário, e listando os amigos dele, o Leandro, ele já colocou, o conteúdo recente, lá em cima, as comunidades dele, estão aqui embaixo, ele colocou, trocou os amigos de lado, então, é possível fazer, toda essa customização, e, além, é liberdade, liberdade, para fluir o conhecimento, liberdade de espaço, espaço, você pode criar, o usuário pode criar, de acordo com, com a sua cara, com, do seu jeito, e, já temos algumas comunidades, né, hoje, o, o você.cerpro, ele ainda não foi divulgado, dentro do Cerpro, é uma iniciativa, lá da DE de Salvador, mas as pessoas, já estão usando, e já temos um número, de comunidades, as pessoas estão, sendo incentivadas, a criar comunidades, por interesse, por tecnologia, por áreas, no meu setor, as pessoas promovem, uma confraternização, toda sexta-feira, tem uma comunidade, desse evento, as pessoas levam, torta, doces, postam a receita, ali, é um, é um espaço, para que, os funcionários do Cerpro, não apenas, trabalhem ali dentro, ou troquem conhecimento, de trabalho, é um espaço, para que, as pessoas, dentro do Cerpro, se sintam, em casa, né, porque as pessoas, visitando, e, e fazendo, do você.cerpro, sua ferramenta, elas, também, vão estar, por dentro, do que rola, nas outras áreas, então, é um convite, para que, o funcionário, crie laços, não só profissionais, né, crie laços, de amizade, crie laços, de interesse, lá, em Salvador, tem um, pessoal, que gosta de rali, e, possivelmente, daqui a pouco, vai ter uma, comunidade, aí dentro, tratando de rali, marcando eventos, o objetivo, é que, os colaboradores do Cerpro, se sintam, em casa, né, nesse espaço, e, aí, isso acontecendo, um dos nossos objetivos, é que, essa organização, nossa, que é, em espaços, silos, né, de, grupos de pessoas, por setor, e, às vezes, por cliente, se estendam, né, se criem, se novos grupos, por, por vários interesses, por tecnologias, por ideias, por iniciativas, por participação em eventos, e por tudo mais, que as pessoas possam, se interessar em, em se relacionar. E, é interessante que, é, essa ideia toda, da rede social, surgiu, de algo que, talvez as pessoas, não pensem diretamente, quando, pensam em, rede social, que é reuso. Chegou, um pedido, né, da, da diretoria da DE, para que Salvador pensasse, é um desafio para a gente, que a gente pensasse, alguma coisa, que melhorasse o reuso. Só que, pensamos, reuso, temos uma rede de componentes, no SER, para o que, provê isso. Será que as pessoas, estão usando? As pessoas usam? Quanto usam? E será que reuso, é só isso? Reuso, é só, reutilizar, componentes de software, a gente estendeu isso, para conhecimento, reusar conhecimento, ter um local, onde as pessoas, sejam livres, para compartilhar, do seu dia a dia, do seu trabalho, que, um espaço, que propicipe, as pessoas, é, coloque ali, seu conhecimento, seu dia a dia, suas dúvidas, crie um fórum, e discutam, sobre, tudo que envolve, sua vida no trabalho, e através disso, vai se criando, uma base, de conhecimento, que permite, reuso, desse conhecimento, então, compartilhar conhecimento, como eu já falei, e o conhecimento, dentro da ferramenta, não é, um documento, não é, você não vai postar, sei lá, documento, até fato de requisito, do seu projeto, não é isso, é você, no seu mural, postar que, ah, estou com uma dúvida, em tal tecnologia, na determinada área, então, é um momento, onde você compartilha, a sua dúvida, e um colega seu, talvez de outra regional, de outra cidade, vai lá e responde aquilo, aquilo está registrado, no seu mural, mas aquilo, é possível, que qualquer outro usuário, busque essa informação, e encontre, e essa informação, também, a partir do momento, que alguém responde, essa dúvida, toda a sua rede de conhecimento, também recebe, essa informação, e através de postagens em blog, no seu blog pessoal, você, estudou alguma tecnologia, achou interessante, participou de um evento, você posta lá, e toda a sua rede, de amizade, tem acesso a isso, ali, exemplo, as pessoas estavam organizando, uma palestra, e, sugeriram, tópicos, e abriu, para que as pessoas comentassem, que participassem, isso, é conhecimento, que vai, sendo alimentado na rede, então, a ideia, é que essa ferramenta, propicie, a oportunidade, que esse conhecimento, seja, produzido automaticamente, e como manter, o controle disso, qualquer funcionário, qualquer colaborador, pode postar, qualquer coisa, no seu blog, nos fóruns, como é que é feito, o controle disso, será que um controle, fechado, de um grupo, de 10 pessoas, dentro da empresa, com mais de 10 mil pessoas, vai conseguir, controlar isso? Não é essa a ideia, a ideia, é que as pessoas, possam denunciar, um conteúdo impróprio, impróprio, por vários fatores, não, não diz respeito, não é interessante, não era, era informação, que não poderia, estar sendo divulgada, é sigilosa, é de um cliente, ou a pessoa, de alguma forma, acabou infringindo, alguma norma da empresa, então, alguém pode denunciar aquilo, qualquer participante, da rede, pode notar, que aquilo é impróprio, e pode denunciar, e outra ferramenta, também, possível, é a divulgação, você postou alguma coisa, no seu perfil, mas você quer, que aquilo seja estendido, para todo mundo da rede, aí nesse caso, você, você sugere a divulgação, e dependendo, da configuração, da rede, automaticamente, isso pode estar, publicado, na rede, como um todo, ou também, aí, critério, que pode ser customizado, você vai ter um grupo, de pessoas, que serão, gestores da rede, só que, esse grupo, pode ser grande, esse grupo, pode ser, por regional, que vai, estar recebendo, esse pedido, de divulgação, e vai estar, acatando ou não, ok, outra, coisa importante, quando você tem, um tanto conteúdo, é categorizar, né, mas, categorizar também, nas redes sociais, a gente sabe, que a gente não passa, por taxonomia, não vai ter alguém lá, criando um grupo, de categoria, e checando, todo o conteúdo, e dando, e, elencando, cada uma das categorias, a ideia não é essa, a ideia, é trabalhar com, taxonomia, então, as pessoas, ao postar, aquele conteúdo, indicam, categorizam, a seu critério, e, isso é importante, também, para a divulgação, porque, existe um, um bloco, de conteúdo, que é, que exibe, na rede, essas tags, e, como é que funciona, também, essa questão da divulgação, aquele conteúdo, aqueles temas, que são muito, postados, estão, muito movimentados, eles, eles ganham destaque, nessa nuvem de tags, nessa nuvem de categorias, então, não é necessário, também, que alguém, fique decidindo, o que é que tem destaque, ou não, o próprio volume, a própria, o número de postagens, sobre aquele tema, o número de, de vezes, que aquilo, foi citado, ou categorizado, num fórum, numa postagem, no mural, é que vai, dar tendência, da rede. Aí, demonstrando, a nuvem de tags, ok, esse conhecimento, também, muito conhecimento, exige, também, uma ferramenta, de busca, não é, a ferramenta, não é um Google, mas, hoje, para a gente, é, de eficiência em busca, então, é só, para ilustrar, que, para que esse conteúdo, seja útil, e, seja bem aproveitado, essa busca, tem que ser eficiente, poderosa, e simples. E aí, temos a tela, listando, como é que funcionam, as buscas, você pode buscar, por conteúdo, ele mostra, uns, agrupado, né, por, por, comunidades, categorias, tem, você pode buscar, especificamente, num perfil, de uma comunidade, ou de um usuário, né, você sabe que aquela informação, está ali, mas, você não lembra onde, aí, você vai num perfil, da comunidade, ou de um usuário, e busca lá. Mas, eu não sei onde que está, eu sei que está na rede, eu busco, e aí, eu tenho, o conteúdo categorizado ali, por tipo, se foi num evento, se foi um feed, se foi um blog, se foi num fórum, tem uma questão da data, e eu tenho como selecionar ali, também, se foi, se eu lembro, que aquilo, encontrei na comunidade, ou se foi no perfil de usuário, qualquer. Ele vai, eu tenho essa filtragem, e tem uma exibição, também, ali, dos resumos, do que a busca me trouxe. Tá? Aí, outra, outra visualização, dessa, dessa busca. Então, mais importante do que ter conhecimento, que ter uma boa base de conhecimento, é você, conseguir chegar nessa informação, né? Temos o, a ferramenta Anosfério, também, possibilita que você tenha um, que você tenha um chat, né? Dentro da empresa. No caso do SERP, a gente já tem um chat próprio, a gente não está usando, mas, é possível utilizar esse chat, é, baseado em, XMPP, né? Jabber, e, e, faz parte, também, da ferramenta Anosfério. É, só, ilustrando um pouco, daquilo que eu disse, é, não é apenas para conhecimento, né? Por quê? Porque a gente quer que as pessoas, estejam nessa rede. E se as pessoas, se for uma ferramenta só de trabalho, a gente acha que, é, possivelmente as pessoas, não, não se identifiquem. Mas se as pessoas, puderem criar, perfis, por exemplo, para, para compartilhar as fotos da festa, de confraternização da empresa, e, pessoas, sei lá, que tem interesses por, por foto de gatos, que os colaboradores, que gostem de fazer rali, se interliguem, as pessoas vão se identificando, com a rede, voltam, participam, e com isso, elas fazem da rede, um ambiente, né? Deixa de ser uma ferramenta, para ser um ambiente, onde elas, vivem, e se relacionam. E o que se espera dessa rede? A gente espera que as pessoas, a gente espera realmente, que as pessoas se motivem, né? Que as pessoas, usem essa plataforma, para, para criar novos laços, para, se interligarem, quebrem barreiras, que façam contatos com pessoas, de outras regionais, de outras localidades, de outros setores, e que, seja um espaço também, para que elas contribuam, e, as pessoas sentem, se sentem felizes, contribuindo, eu acho que esse é um fator chave, hoje, do uso nas redes sociais, as pessoas, querem estar lá contribuindo, querem assistir um filme, e chegar lá, e postar, e dar sua opinião, e discutir com os amigos, as pessoas se motivam com isso. A questão do reuso, vai eliminar também, ajudar, que elimine, trabalhos repetitivos, né? Se o pessoal, da regional, do Rio Grande do Sul, resolver um problema, que é similar, com um problema, que eu estou encontrando, que eu estou passando agora, no meu setor, em Salvador, e eu encontro, essa informação na rede, possivelmente, meu trabalho, vai ser menor, né? Eu vou, utilizar esse conhecimento, que já foi produzido, alguém já, já pensou sobre aquilo, alguém já, já teve uma solução, e vamos eliminar, trabalhos repetitivos, dentro da empresa. Minimizar também, essa questão dos cenários, poucos desafiadores, a gente, a gente percebe, às vezes, que as pessoas estão, às vezes, no seu setor, por exemplo, chega um momento, em que o projeto está acabando, não há mais desafio, estamos esperando agora, o novo projeto, e acho que as pessoas, tendo uma rede, uma plataforma, onde elas possam se relacionar, e possam estar contribuindo, elas podem, buscar, nesse espaço, contribuir com a empresa. Né? Então,